Boku no Hero 244 é sempre bom ver o maior herói da atualidade em ação e Endeavor mostra que não está para brincadeira. Uma coisa interessante é que ele não possui em seu leque de habilidades a possibilidade de voar, mas mesmo assim ele adaptou sua peculiaridade para tal feito. Além do que, o que é aquela tal profecia sobre uma escuridão que vai cair sobre a humanidade e por que Endeavor ficou tão assustado ao ouvir estas palavras. Além disso temos também Hawks, o sempre misterioso herói vilão, agente duplo, mandando uma mensagem. O que ele quis dizer com esta mensagem? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Boku no Hero 244, um capítulo muito bom. Eu prevejo esse arco sendo um dos mais terríveis para os heróis de My Hero Academia. Certamente já foi pronunciado que as coisas vão ficar bem cinzentas, talvez escuras, para os nossos heróis. E Rory Costa deixou claro em algumas entrevistas que basicamente teremos algumas revelações bem bombásticas no decorrer das páginas deste arco. Então antes de eu falar deste capítulo, aproveita para se inscrever, ativa o sininho se ainda não ativou e deixa o like se for inscritão Mangalatica. Fica ligado que saindo a quarta temporada do anime, eu vou estar cobrando e fazendo reviews também. Quem sabe faça algumas histórias aí de personagens, tá bom? Então bora lá falar de Boku no Hero 244. Capítulo começa com Izuku, Katsuki e Shoto perseguindo o Endeavor pela cidade. O primeiro dia de estágio dos garotos começou a mil por hora. Izuku observa que o Endeavor é extremamente rápido, correndo antes mesmo do som do ataque chegar até eles. O que Shoto reconhece ele como sua técnica característica chamada Flash Fire. E como ele usa para impulsionar isso a uma velocidade muito parecida com a de um foguete. O mais legal disso é a possibilidade de o Endeavor conseguir voos limitados concentrando suas chamas nos pés. Isto mostra o nível de habilidade e controle do herói. No capítulo 187 o Endeavor está flutuando no ar, depois de um ataque a Hood e Hawks fica confuso e perguntando se ele conseguia voar. Ao qual o Endeavor responde que ele não chamaria aquilo de voo e sim de não cair. Então é importante observar que o Endeavor ele também mal se esquiva ou tem boa mobilidade no ar. Eu diria que apesar de parecer que ele voa, o Endeavor não está necessariamente fazendo isto neste capítulo ou em qualquer outro. Ele está planando, da mesma maneira que o All Might com seus vários saltos super longos e altos utiliza esta habilidade. O Endeavor utiliza o seu Flash Fire para se impulsionar para frente com uma velocidade incrível. Mesclando aí com sua propulsão feita por sua força bruta. Para alcançar alturas incríveis. Basicamente ele está pulando e planando. O seu novo traje parece também ter asas que o ajudam nesta mobilidade. E é muito legal ver isso com sua super velocidade. E também é muito bom ver o quanto ele está se esforçando para fazer Jules de ser o herói número 1. No distrito comercial conhecemos Star Servant. Que está flutuando alto acima das ruas entre os prédios. Proclamando que o mundo em breve estará coberto pela escuridão. Star Servant de repente começa a absorver o vidro das janelas dos edifícios. Juntando o vidro e uma grande esfera gigante para preparar o seu super movimento chamado o Rei Iluminado Caído. Ele lança essa bola de vidro pela rua. Bradando e gritando para que a raiz da escuridão enfim apareça. A bola de vidro não vai muito longe antes que o Endeavor voe sobre a estrutura e a destrua completamente. O Endeavor confronta o vilão que acaba fugindo. E enquanto o Endeavor o persegue Star Servant o leva através de um beco onde ele tem 3 lacaios prontos para uma emboscada. Bom enquanto os lacaios se preparam para atacar Izuku e Katsuki avançam prontos para atacá-los. Mas quem surge nesse momento? Hawks que voa mais rápido e acaba com os bandidos. O primeiro dia de estágio foi movimentado. Mas foi engraçado ver Hawks estragar a atuação dos 3 jovens se movendo mais rápido do que eles. Bom o Endeavor derrota então o Star Servant e avisa Hawks que ele sempre deve entrar em contato com ele se ele quiser se encontrar. E Hawks afirma de forma casual que ele estava apenas de passagem ali. Quando a polícia chega para levar o Star ele começa a dizer que Endeavor é a raiz da escuridão em que o mundo está prestes a cair. E o Endeavor ele parece um pouco afetado com estas palavras ditas pelo vilão. Mas antes de prosseguir com isso a polícia o corta e ignora completamente afirmando que as habilidades de Endeavor são a do melhor herói da atualidade. Vamos lá galera. Esse bandido aparece proclamando que a escuridão vai tomar conta do mundo. O seu golpe se chama o Rei Iluminado Caído. Faz clara alusão ao herói número 1 Endeavor. E esse vilão é um pregador que garante que o fim do mundo está próximo. E ele viu isso mais claramente ao olhar diretamente para Endeavor. Uma alusão que talvez ele fale em proteger o mundo ou obviamente prevendo que o passado de Endeavor vai vir à tona. Eu começo a me perguntar se finalmente teremos nesse arco que Dabi é revelado como Toya Todoroki. Uma teoria muito boa e aliás Endeavor fica meio abalado com estas palavras do bruxo que reforça mais ainda isso. Horikoshi e o seu editor afirmaram que este arco será preenchido com toneladas de revelações e muitas surpresas. Aliás o nariz do servo das estrelas está sangrando aqui e lembra muito aquela clássica hemorragia psíquica. Então as bolas de vidro que ele utiliza também são uma reminiscência de bolas de cristal. Então pode ser que de alguma forma ele conseguiu ter uma visão do futuro realmente perigosa do que está vindo. A escuridão virá quando o Rei Iluminado cair. E o Hawks conversa brevemente com os três estagiários e relembra do seu estágio com o Fumikage Tokoyami. Dizendo que desta vez não pôde estar junto com ele e o mandou com sua agência para sua cidade natal. Hawks estava muito ocupado. Aquele olhar que o Hawks dá ao falar do seu estagiário me fez na hora voltar a cena dele com o Best Dynasty. Será que Hawks realmente o matou? Pode ser apenas uma coincidência também aqui galera. Mas a cidade natal de Tokoyami fica na província de Shizuoka. Perto de onde vão Endeavor, Shoto, Bakugou e Deku. A única outra pessoa de classe A e da classe B que tem em Shizuoka é Jiro. Então Tokoyami deve se juntar ao trio nas futuras batalhas. O Endeavor pergunta a Hawks o que ele quer ali. A qual o Hawks desvia totalmente da questão antes de por fim promover a leitura do livro da Frente de Libertação Paranormal. Externamente Hawks fala sobre a popularidade do livro e como ela vem crescendo e tendo relevância na ideologia de Destro. Mas interiormente ele pede desculpas ali por ser tão vago com o que ele está dizendo. Já que ele está sendo monitorado e não pode dizer o que quer dizer diretamente naquele momento. Ele implora que o Endeavor leia nas entrelinhas a sua mensagem. A ideologia do Exército de Libertação está se espalhando mais rápido do que pensávamos. Certamente uma manobra bem interessante aqui de Hawks com o livro. Mas eu me pergunto se o Endeavor vai ignorar isso apenas para que os alunos dele, os estagiários compreendam a mensagem e percebam o que está acontecendo. Também dá a entender aqui que as pessoas normais estão começando a comprar novamente esse livro que começa a fugir das prateleiras. Eu posso ver aqui agora a população dividindo heróis entre pessoas que gostam do jeito antiquado e alguns que estão totalmente alinhados a ficar do lado do Exército de Libertação. Antes claro de por fim perceberem a verdadeira natureza deste Exército. Bom, Hawks está tentando transmitir a Endeavor que existe uma conexão entre o incidente da cidade de Deika e a FLP. Ele está deixando bem claro aqui que ele quer que o Endeavor saiba que isso pode levar ao fim da sociedade dos heróis como eles a conhecem. Então tivemos muitos prenúncios cinzentos nesse capítulo, tanto para Endeavor quanto para Hawks. Será interessante ver como a mensagem codificada de Hawks será exibida no futuro, mas definitivamente eu sinto problemas para Hawks nos próximos capítulos. Esta história sobre o herói número 2, ser um agente duplo entre a rede de vilões e uma sociedade de heróis que está bem enfraquecida, é escrita de maneira tão brilhante e tornou a história muito melhor. Elevou a narrativa ao novo extremo. Então eu gostei de como esse capítulo fez alguns prenúncios interessantes, tanto para Hawks quanto para Endeavor. Eu acho que as coisas não vão acabar bem. E será que Toya Todoroku será confirmado aí como o grande vilão? Será? Eu gosto muito desta teoria e faz todo sentido, afinal de contas as suas chamas azuis parece uma mescla dos poderes. Então é isso galera, o que vocês acharam desse capítulo? Aliás, qual história de personagem vocês gostariam de ver de My Hero Academia, Boku no Hero, sendo contada aqui no canal? Ao Mighty ou será que do próprio Midoriya? Quem sabe de Mirio Togata? Deixe aqui nos comentários e faça o seu pequeno overview. Estou curioso para saber o que vocês acharam deste capítulo. Tá bom? Então se você gostou, likezera. Chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Muito obrigado por terem assistido mais uma vez. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Até mais e fui.